Esse é o cavaquinho Flat Cortez, modelo F7 Pro. Ele tem um designer bem diferenciado, como vocês podem ver. No fundo abaulado, na filitação aqui, nas laterais. Madeira jacarandá, lourofaia, tudo maciço. Com filetes marchetados. Ele é bem fininho, uma das duas linhas. Braço bem fino, em marupá. A escala é sucupir, uma madeira bem dura. Que garante maior durabilidade contra empenamento. Uma madeira muito difícil de envergar, com mais resistência que o jacarandá e que o ébano. Tampo de pinho alemão. Madeira bem fina. Garantindo uma excelente sonoridade. Ele paga um acessório, um equalizador ativo. Ativo. Esse compartimento. Tem uma bateria. Tem duas baterias, aliás. Parece que essas baterias de relógio. Controle de duas bandas, do grave, do agudo. E tem aqui o botão de volume. E ele vem com um afinador eletrônico. As luzes acendendo. Vou afinar a quarta corda. Aqui eu desafinei. Então eu vou afinar a quarta corda. Tem que acender a letra D, vermelha. Olha lá. Foi pra D. Aí essa setinha aqui tá piscando, tá indicando. Que quando acender a luzinha verde, já vai estar afinado. Então tá pedindo pra esticar um pouco mais a corda. Esticar um pouco mais a corda. Passou um pouquinho. Pronto. Tá afinada a quarta corda. A corda é Sol. Pronto. Segunda corda. Assim. A letra B. Pronto. E novamente a corda é Ré, só que aguda. A primeira corda. Pronto. 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 Tchau. Esse é o cavaquinho F7 Pro, excelente qualidade e designer inovador, criado pela Flat Cortez.